Não descongele o peito de frango. Jantar rápido, fácil e delicioso. Eu vou começar a nossa receita ralando um peito de frango congelado. Agora eu vou passar o peito de frango ralado para um recipiente. Aqui eu tenho uma cebola. Agora eu vou ralar duas batatas. Eu vou espremer bem as batatas raladas. Vou colocar também no recipiente. Agora eu vou adicionar um ovo, temperar com sal a gosto, pimenta do reino a gosto e meia colher de chá de orégano. Aqui eu tenho 200 gramas de queijo mussarela. Eu vou ralar. Eu vou passar a mussarela para o recipiente e misturar muito bem. Eu vou passar a cebola para o recipiente que está o frango. Em uma panela eu vou adicionar duas colheres de sopa de azeite, uma colher de sopa de manteiga. É opcional. Em seguida eu vou despejar toda a mistura na panela. Espalhar bem, vou tampar e deixar fritar por 15 a 17 minutos. Eu vou cortar salsinha bem fininho. Eu vou usar um prato para ajudar a virar e está pronta a nossa receita. É só jogar a salsinha por cima e se servir. Olha a delícia que ficou. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Aprendi em um restaurante. Este é o peito de frango mais delicioso que já comi. Para essa receita vamos precisar de três peitos de frango. Eu vou cortar em filés, assim, dessa forma. Agora eu vou cobrir com plástico filme e vou usar um martelo para desfazer as fibras e deixar o nosso frango mais macio. Eu vou temperar com sal a gosto, pimenta do reino a gosto. Em seguida eu vou pincelar os peitos de frango com três colheres de sopa de maionese. Vamos precisar de quatro batatas. Eu vou passar as batatas para uma panela, adicionar sal a gosto, meia colher de chá de páprica e uma colher de sopa de azeite. Aqui eu tenho queijo mussarela e queijo cheddar, que eu vou cortar assim, dessa forma. Em seguida eu vou colocar os pedaços sobre cada filé de frango para rechear. E depois eu vou fechar. Vou colocar o frango recheado dentro da panela, por cima das batatas. Por fim eu vou pincelar maionese e levarei ao forno a 200 graus por 30 minutos. Eu vou colocar queijo por cima de tudo e deixarei assar por mais cinco minutos. E está pronto o nosso frango. Olha a delícia que ficou. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Tchau!